Aniversariantes! Parabéns! Feliz aniversário! Ai, que delícia! Eles esperam o ano inteiro pra estar incluído nessa lista, né, gente? Vai ser cheio, um dia. Sabe o que deveria ter feito? Você pegou uma das músicas que a Rejane já gravou, que ela cantava. Ah, quem é? Quem é o cantor? Quem é o cantor, né? E bota a música dela cantando. Ah, isso é uma boa ideia! Guardar pro ano que vem. Até o ano que vem ela já esqueceu, né? Quem sabe? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu sei que os nossos queridos aniversarianos nunca têm a oportunidade de agradecer ao vivo aqui, né? Então, estando aqui, eu agradeço. Viu? As felicitações, os votos aí de aniversário, muito bom. Obrigada a todos pelo carinho. Eu já apertei a Rejane demais antes do programa começar. Vou apertar ela ainda ao longo do dia. Mas vamos seguir aqui nossa lista, porque a lista tá grande. A gente já começa com quem é o cantor. Essa daqui você vai acertar, certamente. Vai, vai sim. Muito tranquilo. Me coloca em fria justo hoje, hein? Não, não vai. Hoje eu mereço... É uma voz muito específica. Hoje eu mereço que seja light. Ela é muito amada, é uma pessoa muito querida, é um monstro da música brasileira. Você vai... Bora lá, então. Matar, rapidinho. Quem é o cantor? É tudo quando você fala isso, eu não lembro quem é o cantor, é isso? Quem é o cantor? Essa daí é uma música mais das antigas. É das antigas. Podia ter colocado ela fazendo mais firula, né, Galdino? Porque eu não sei quem é agora. Pois é. Que daí eu ia identificar melhor, né? Tem outra aí? Hã? Tem outra na manga? É, Elza Soares? Claro, meu bem. Galdino, facilita a minha vida, Galdino. Pô, é meu aniversário. Mosquito, obrigada. Tinha colocado ela fazendo umas firulas características de Elza Soares, né? Sim, e a voz dela hoje em dia tá muito mais roca, né? Muito mais grave. Essa é das antigas, demorei, viu? Demorei um pouco. Feliz aniversário, Elza. Parabéns, maravilhosa. Eu adoro você. Bom, a gente segue a nossa lista aí com o João Silvério Trevisan, fazendo aniversário hoje. Ele que é escritor, jornalista, dramaturgo. Baita de um talento. Parabéns. A gente vai ter quem é o cantor agora também? Quem? Ô, meu amor. Ai, amado. Pessoal não alivia meu lado, não. Se bem que ontem foi 5x0, né? Menina, ontem foi uma goleada. Foi uma goleada que eu me surpreendi. Vamos ver? Lógico. Vamos ver. Quem é o cantor? Sou um eterno apaixonado. A cara da Regiane, gente. A Débora já deve ter dado o print lá na tela para pegar o meme. Mosquito, ajuda aí. Quem é o cantor? Ih, ninguém nem sai de trás da câmera. Ninguém sabe. Olha a cara de Ué da Lu. A Lu não conhece. Hã? Quem? Quem é o cantor? Gaúcho da fronteira? Aê! Ah, Toninho, você é o cara. Obrigada, meu querido. Boa, Toninho. Olha aí. Isso aí foi um pênalti, mas tiraram o goleiro do gol para a Regiane chutar, né? Esse foi uma cobrança de pênalti assim. Sem goleiro. Olha, ó, de dentro do gol, assim. Sem goleiro do gol, mas tudo bem, tá valendo. A gente segue aí. Ele falou umas 10 vezes, eu depois tava entendendo. O quê? E fazia assim, com essa fone. Boa, Toninho. Valeu. Obrigada, Toninho. Vamos ligar nossa lista aqui, porque é aniversário desse queridão aqui. Gosto bastante dele também. O Mauro Naves, parabéns pra você, viu, Mauro? Ah, parabéns. Baita de um talento aí do jornalismo também. Hoje é aniversário do Hubert Charanha, que era do Caceta e Planeta, né? É do Caceta e Planeta, né? Que vai ter a segunda temporada aí no Multishow. A gente segue a nossa lista aí com a atriz Juliene Trevisol. Maravilhosa essa moça. E essa que é uma queridona, Luísa Micheleti. Um baita de um talento também. Parabéns pra você, viu, Luísa? Um beijo enorme. E você tem um parabéns pra dar também. Pra quem? Pro meu irmão Renato. Ah! Ah, eu não consegui separar uma fotinho dele pra colocar agora pra mostrar aquele gato, meu irmão bonito demais. Parabéns, Rê! Meu irmãozão faz aniversário junto comigo. Viu que mira da minha mãe? Gente do céu! Sete anos depois eu nasci, mas ó, pá, no mesmo dia dele... Se fosse combinado não daria certo, né? Não daria tão certo, né? Então parabéns, Rê! Você sabe o quanto eu te desejo tudo de melhor que a vida tem a proporcionar. Muita sabedoria, muito crescimento sempre na sua vida, viu? Seu dia seja lindo, assim como seu próximo ano também. Beijo! Bom, eu não me conheço, mas um abraço enorme, viu, Renan? É, você tem essa bonitão também. ...na pipoca da mesa da lua agora. Liberou geral, eles cataram o chapéu e estão ali, ó. Que bonitinho. Ficou muito gostoso, né? Muito bom, né, Rê? Bom demais da conta. Ai, meu Deus! Tá preparada? Não dá mais pra esperar. É o momento agora de contar a bomba. Agora é o momento. Eu já tô um pouco mais preparada, mas eu não diria conformada, porque ainda não me conformei. É, então, eu acho que por conta dessa falta de conformidade, né, estão surgindo outras histórias aí nos bastidores, né? Bom, a bomba, Galdino, você pode explodir à vontade aí. Tem fenoplastia de bomba que não faz o menor sentido? Acho que não, né? É, não. Mas a gente pode definir essa como uma bomba que não faz o menor sentido. Exato. E pode tocar a vinheta de novela mexicana também, viu, Galdino? Porque a gente achou que o negócio não fosse mais ser uma novela mexicana. Mas, é. E olha que coisa mais maluca, né? Estamos falando aqui, gente, de Bruna Marquezine e de Neymar. A gente já vinha aí algumas semanas, alguns meses, na verdade, falando que tava tudo bem aí entre eles. A gente tava comemorando cada passo bonito dentro dessa relação. E ainda falando, olha, anel de noivado. Lembra quando eles foram vistos com o mesmo anel? A gente falando, olha, talvez tenha casamento nesse ano. E um monte de gente especulando aí, né, sobre o reforço, né, dessa relação. Até por conta da Bruna ter pedido um tempão lá na Globo pra ela poder se dedicar a esse relacionamento. Ela deu aquela desculpinha de que ia estudar atuação, né? Mas não estudou porcaria nenhuma, viu, gente? Tava lá investindo. Exato. Inclusive, o Léo Dias deu uma entrevista esses dias pro UOL e tava falando, gente, Bruna Marquezine, ela precisa estudar. Ela precisa estudar. Ela precisa fazer um curso de atuação, mesmo que não seja lá fora, que seja aqui no Brasil. Ela precisa. Um investimento na carreira dela, né? Sim, precisa. É muito nova, tá começando. Exato. E ela perdeu essa bela oportunidade desse ano de fazer isso. Mas vamos voltar ao foco da notícia? Que assim, que é essa ilusão que esses dois criaram pra nós. Porque eu tô desiludido agora, Regina. Estamos, né? Sim. Nosso mundo caiu. Exato. Ontem, quando pipocou essa notícia, quando o Léo Dias falou que Bruna Marquezine e Neymar se separaram. Já acabou? Ninguém quis acreditar. Como é que é, Gal? Já acabou? Gente, eu não tô rindo da situação, tá? Absolutamente. É que o Galdino é muito espirituoso, como sempre. Sim. Mas, ó, todo mundo ficou assim sem entender. Mas eu falei que era uma bomba que não fazia o menor sentido? Porque eles estavam mesmo ontem, como você falou, lá, com a Néo de Nuivar. Ah, tem gente falando, ah, não sei o quê. Por que que aceitou o Néo de Nuivar? Será pra acabar logo depois? Ó, Galdino, essa música aí já foi tirada da playlist dos dois, viu? Porque agora eles estão bravinhos um com o outro. Essa daí é a música que embala o romance do casal, né? A Bruna Marquezine deixou essa informação soltar, sair. E, enfim, eles terminaram. E olha que coisa maluca, né? Segundo a apuração aí do Léo Dias, do pessoal do UOL e tudo mais, falaram que, na verdade, a Bruna resolveu dar um tempo, não, um tempo não, resolveu terminar esse relacionamento justamente por aquilo que nós estávamos prevendo. Ou melhor, pensando que fosse rolar esse ano. Casamento, gente! O Neymar teria pedido ela em casamento e ela, por achar que ela é muito nova, achou melhor não. Mas peraí, gente, eles se amam. Vamos tentar fazer uma análise do negócio. Sim, sim, sim. Eles se amam. Estavam super felizes juntos, curtindo férias, cascando bico por aí, fazendo um monte de fotos, de vídeo, lá lá lá, com um monte de amigos, super legal, curtindo todas. Aí ele vai lá e pede ela em casamento. Ela fala, então, agora não, porque eu sou muito nova. Eu falo, ah, então vou acabar. Por que você não casa comigo, então vou acabar. Eu tô falando que essa bomba não faz o menor sentido, eu casa ou desce? Que história é essa? Ô, Bruna, e você já teve todas as provas de que você conseguiu colocar um cabresto aí no Neymar. Ou casa ou desce do bonde? Não tem de nada. Ela conseguiu também colocar ele na linha, né, nesse período. Então o Neymar tá fazendo um esforço muito grande diante do histórico dele, né, de seguir tudo ali à risca, né, ficar comportadinho e tudo mais, pra ganhar aí a admiração e a aprovação da Bruna Marquezine, né. Porque a gente sabe que o assédio em cima dele é muito grande. É muito grande e muitas vezes tem, assim, ele já deu as derrapadas dele, mas muitas vezes teve pessoas que foram lá e deram uma surfada na onda, aproveitaram a fama de pegador do rapaz e ajudaram o Ibope dele a crescer aí pro lado negativo. E a informação que a gente tem é que, de fato, acabou. Ontem rolou um jantar beneficente lá no Instituto Neymar, né, que foi aqui em São Paulo, inclusive. E aí o Neymar foi pra esse jantar. Mas alguém se pronunciou sobre isso? Ele falou. Ele falou? Ele falou. Meu, então não é especulação? Não é especulação, Rê. Ele deu uma entrevista pro pessoal da revista Quem e falou que sim. Terminou, olha o que ele falou. O que ele falou? Estamos separados, foi uma decisão nossa, terminamos bem e torço muito por ela. Disse aí ele. Faz parte, é vida que segue. E aí ainda ele tentou, né, dar uma... Não amenizada, mas assim, ele falou que é a última vez que ele vai falar sobre isso, ó. É a última vez que eu vou falar sobre vida pessoal, porque eu não gosto, mas sim, estamos separados. Foi uma decisão de ambas as partes. Ela é uma menina que admiro, torço muito pela felicidade dela, não só profissional, mas na vida pessoal. Espero que ela seja muito feliz. E vida que segue, a gente terminou bem e amigos. Uma menina que eu admiro, já falou tudo, né? Tá novinha pra catar mesmo. Gente, pensa. Não dá pra acreditar nisso. Aí ontem um amigo fez até um comentário maldoso que eu concordei. Ano que vem é ano de Copa, né? Ah! Então provavelmente eles vão se reencontrar ano que vem, né? Porque em ano de Copa eles se encontram, né? Foi no ano de Copa que eles se reencontraram. É verdade. Né? Que aí tudo... Mas quantos anos que essa novela já acontece? A Bruna vai fazer 21, eles começaram quando ela tava com 17... Ou melhor, ela vai fazer 22, eles começaram quando ela tava com 17 anos. Aí quando teve a Copa, lembra que... Lembro. Eles se reaproximaram. Ainda mais que tá aqui, né? Aí teve a Olimpíada, se reaproximaram. E agora terminaram. Ano que vem tem Copa do Mundo de novo. Gente, é um relacionamento yoyo impressionante, né? Quem sabe ela não vai lá fazer uma viagem para a Lúcia. Isso aí que exige a cada um, né, gente? Se ela acha que ela tá nova, que ela precisa investir mais na carreira, ter mais tempo e tal, antes de casar... Gente, se ele ama, tinha que esperar. Tinha que esperar. Fato. Fato. Eu também acho. Estranho demais isso. E é muito complicado, né, Rê? Porque assim, quando você fala em casamento, o que que você imagina? Você dividir o dia a dia com a pessoa. Isso não vai existir. Não. Isso não vai existir, porque ela tá com a carreira dela aqui no Brasil e ele lá na Europa, né? Bom, mas vida que segue. Bom, e ela tem uma carreira gigante ainda para conquistar e para continuar, né? Eu tinha comentado aqui, que talvez tenha uma informação aí que deu um alento para os fãs, é que os amigos do Neymar dizem que é sempre assim. Eles sempre vão e voltam, que eles se gostam demais e que na verdade tá todo mundo já cansado de saber que esses dois foram feitos um para o outro e que nada mais é do que mais um tempo. Porque eles discutem muito, então vai ser assim, um período de afastamento, talvez para os dois refletirem melhor alguns detalhes da relação, mas que depois certamente a gente vai ver eles juntos novamente, tocando a vida e etc, etc. Por isso, minha gente, que é uma novela mexicana. Não é daqueles relacionamentos explosivos assim, que eles brigam e discutem um monte em tomos mais acalorados. Tudo que a gente tem aqui de informação, por enquanto, tá no campo da especulação, porque pessoalmente, publicamente, eles nunca fizeram nada, pelo menos desde quando eles voltaram dessa última retomada. Mas tem gente que fala que eles brigam demais, que eles discutem demais, que a Bruna Marquezine teria ficado chateada com o Neymar por algumas situações, o Neymar por outras, que nem quando a Bruna deu uma entrevista lá para a Vogue, falando que ela já tinha descoberto uma traição por rede social, que nem quando a última vez que ela esteve em Nova York com a Sasha lá para curtir uns dias, que, na verdade, ela tinha ido para lá para esfriar a cabeça, porque estava discutindo muito com o Neymar. Então, assim, eles são muito jovens. São. Imaturos, tá? Imaturos. Por mais que vocês tentem defender, mas é uma imaturidade, eles precisam crescer muito para entender, de fato, né, a importância do relacionamento, a seriedade e tal. Mas eles estavam fazendo isso juntos, né, descobrindo juntos. Então, é normal que eles batam um pouquinho de cabeça, né? Antes de mudar o assunto, só um comentáriozinho, uma especulação rapidinha. Será que existe alguma possibilidade de o Neymar ter exigido, pedido... Acho que não. Para ela deixar a carreira, para acompanhá-lo? Acho que não. E aí, entre a carreira e o casamento, ela optou pela carreira, por isso que acabou de novo? Eu duvido. Eu duvido, eu duvido disso, porque o Neymar, ele apoia muito a carreira da Bruna Marquesinha. Apoia muito. Mas muito mesmo. Eu não estou entendendo mais nada, tá? Bom, mas, amor, a gente não entende, a gente vive, né? Então, vamos lá. Próximo. Seguimos adiante, vamos falar dessa história também que não é nada legal? E olha, ontem, eu fiquei decepcionado. Dudu Camargo, como que você me sai da tua emissora para ir para outra emissora, para falar outro absurdo? Eu acho que, assim, o Dudu, ele foi ontem, participou do programa da Sônia Abrão, né? E a Sônia Abrão fez uma entrevista e tirou todas as informações que ela queria do Dudu Camargo, né? A respeito das confusões que rolaram lá no SBT, inclusive essa história lá com o rapaz que falou que era namorado dele e que acusa o Dudu Camargo de agressão dos mais diversos tipos de agressão, né? Física, verbal, inclusive sexual. E aí ele pegou e foi falar, foi se defender e tudo mais. Só que aí, voltando a essa história da Maísa, que assim, para mim tinha sido enterrado, a Sônia Abrão saiu em defesa, né? Na verdade, do Dudu Camargo e do Silvio Santos e falou um monte de coisa aí sobre a Maísa. E durante esse discurso dela, o Dudu também se inflamou e acabou falando uma bobagem, mas uma bobagem tão sem tamanho que eu vou ter que ler aqui, né? Porque, enfim, ele foi rejeitado pela Maísa lá no programa do Silvio Santos porque ela falava que ele era muito engessado, que ela não acreditava, assim, que ele acordava dando esse bom dia, todo impostado, sabe? Toda essa alegria. E aí ele pegou e falou o seguinte, a Maísa duvidou que eu acordo animado, falando bom dia do jeito que eu falo no jornal. Então eu convido ela a passar uma noite comigo. Ô, Dudu, deixa eu te falar uma coisinha, querido. Você tem 19 anos, a Maísa tem 15, hein? Toma cuidado, viu? É. Toma cuidado. Não é, não pode fazer esse tipo de comentário na televisão, não, viu? É muito perigoso. Muito sério. Você tá falando com uma menina menor de idade, então, ó, calma lá, menino. Se contenha, segura aí a onda. A gente sabe que você gosta, que falem bem ou falem mal, mas falem de você. Mas, assim, você também tem que ter um pouco de controle aí, rapaz. Não queima a largada desse jeito, não, senão o negócio fica muito ruim pro seu lado, viu? É uma dica aqui de gente que não tá torcendo contra você, não, tá? É, é um tipo de comentário que mostra um certo despreparo, uma maturidade, né? Que precisa ser lapidado aí por uma assessoria, né? Precisa ser melhor assessorado, precisa tomar cuidado. A gente, quando fala as coisas na TV, a gente tem que pensar umas três, quatro vezes, às vezes mais, um pouquinho, né? Precisa mesmo. Porque as coisas têm consequências, né? Precisa. E você pontuou muito bem esse comentário que ele fez. Se a Maísa levar a sério, ela, né? É, é chato. Ela pode não gostar e pode ter consequência. É muito chato. O que mais me chama atenção, é assim, o que eu bato muito nessa tecla, é o fato de a Maísa ser menor de idade. Ela é menor de idade. Então, assim, qualquer comentário que tenha alguma conotação um pouco mais pesada para uma pessoa menor de idade, eu já fico com todos os pés atrás. Você como é mãe, Rei, você entende perfeitamente isso, né? Sai até fumacinha do ouvido. Exato. Chega mais que as bombas não acabaram ainda. Tem bolo, tem fofoca. Tem. Bolo com fofoca é bom. É bom, né? Aliás, podia ser diário, né? Não. Só pra você. Só pra você. Eu não ia dispensar. Eu já tava no desabafo ali com as meninas. Adorei. Eu falei, não. Bom, mas vamos continuar aqui. Só pra encerrar esse assunto de Dudu Camargo, gente. Bom, ele abriu um BO, ele registrou um BO contra o Robert, né? Que é o rapaz aí que falou que namorou com ele e que falou que foi agredido e tudo mais. O Dudu, através da assessoria de imprensa dele, confirmou que abriu um BO e ele tá processando o rapaz, né? Por calúnia, difamação e injúria. Bom, a gente vai acompanhar os desdobramentos dessa história, tá? Novidades a gente traz nos próximos capítulos do Revista da Cidade. Mas o Dudu não comentou mais nada sobre esse assunto? Ah, ele falou que é mentira, ele falou que as pessoas inventam, falou pro público não acreditar em tudo que vê na internet, etc. Bom, verdade ou não, alguém tá contando uma verdade, alguém tá contando uma mentira. A gente vai descobrir só depois que a justiça apurar tudo, né? É que nem eu falei aqui ontem, a questão não é a sexualidade do rapaz que tá em jogo, né? Claro que não. Acho que a questão maior são todas essas agressões, né? As acusações de agressões que foram colocadas em pauta. Vão ter que provar, os dois, né? Tá bom. Quem é que tá assaltando coraçõezinhos pelos olhos? Olha que fofo, essa notícia é muito boa porque serve também aí, com uma energia extra pra ele, conseguir passar por esse momento turbulento da vida dele. Estamos falando do Marcelo Rezende, esse querido aí que tá passando por uma batalha aí, pessoal muito grande. Ele publicou a primeira foto ao lado da namorada dele, a Luciana Lacerda. E aí ele colocou na seguinte legenda, ó. Na hora da alegria e da dor, esse é o amor verdadeiro. Não é mesmo, Lu? Não é mesmo, Lu? Ah, que fofo, né? Já te perguntando, ei, não é mesmo, querida? Tô super envolvido. É uma grande prova de amor, né? Tá do lado da pessoa ali. É, sim. Nesse momento tão difícil. Infelizmente tem gente que nessa hora, ó. Que zarpa, né? Zarpa do barco. Que é horrível, né? É horrível. E o Marcelo... Não é negócio desse, mas acontece. O Marcelo tá recebendo bastante carinho aí de todo mundo, né? Dos amigos, não de todos os amigos, né? Mas assim, ou melhor, não de todos aqueles que se dizem amigos, né? Mas tem muitos amigos muito próximos a ele que tão dando toda a assistência. Tem a Lu aí que tá do lado dele, que tá acompanhando todo o processo, tá viajando com ele, enfim. Tá fazendo um monte de coisa e não abandona o Marcelo de jeito nenhum. E pra ele é bom tá com o emocional bem colocado, né, Rê? Porque isso ajuda no tratamento. Muitos médicos falam, né? Quando a pessoa tá com o emocional bem equilibrado, isso já ajuda bastante aí na recuperação. E a gente tá nessa torcida aí. Um beijo pra você, viu, Marcelo? Ó, pode dar um recado do povo de casa. Tamo na torcida sem dúvida nenhuma, viu, Marcelo? Grande beijo pra você e pra Lu também. Ó, recadinho pro casal Brumar ou ex-casal, né? Sei lá. Tem gente dizendo aqui que esse caso já cansou, então vocês tomem cuidado pra não cansar a galera de casa também, né? Com tanto vai e vem, né? Exato. Não sei se daqui a pouco ninguém tá nem interessado mais. Ah, eles tão juntos, tão separados mesmo? É. Ninguém vai mais querer fazer conta disso, né? Então. Tá. O pessoal é a Margarete que tá falando aqui. Beijo pra você, minha linda. O que mais? Bom, vamos falar do Rodrigo Faro agora, gente. Ele que acabou, melhor, ainda está negociando a renovação do contrato dele com a Record. E agora, segundo conta aqui, o Ricardo Feltrin, lá do UOL, ele tá pedindo, gente, um aumento enorme, enorme do salário dele. Não que ele não mereça, né? Merece ganhar bem porque ele trabalha bem e tudo mais. Só que o Ricardo Feltrin descobriu que o salário fixo do Rodrigo Faro na Record é de 250 mil por mês. Ele chega a tirar 10 vezes mais que isso por mês por conta das campanhas que ele faz, das ações de merchandising, então chega a 2 milhões e meio aí os ganhos dele. Só que agora, para renovar com a Record, Ricardo Feltrin disse que ele pediu um salário de 1 milhão de reais, então ele tá pedindo um aumento de 4 vezes do salário dele. Uepa! É. A gente sabe que o Rodrigo Faro, ele dá um baita de um retorno pra Record. Todos os... Assim, existe fila de empresas querendo anunciá-la com ele, porque as empresas sabem que ele dá retorno para os produtos que são anunciados ali. Só que é uma inflação, uma inflação assim, acima da inflação, né? É. Ele tá inflacionando acima do piso, acima da inflação no Brasil. Desacionou a inflação. Exato. Todo ano a gente espera, né, o dissídio ali pra ter um aumentozinho no salário. O Rodrigo Faro não quis esse reajuste automático, não, né? Ele quis lá 4 vezes mais. A gente fica só com o dissídio ali lá, né? Viu? Ah, mas o dissídio quando chega já dá uma alegria, né? Já dá uma alegria. Pelo menos repõe, né? Mas o Rodrigo Faro não tá feliz com esse dissídio, não. Ele quer 4 vezes mais. Volto a falar, não é que ele não mereça. Talvez, talvez, os cálculos estejam um pouco superestimados aqui, né? Não, mas de repente ele tá se baseando nos salários de profissionais que estão no mesmo patamar que ele, né, em termos de retorno comercial pra casa, né? Acho que existem outros parâmetros aí que ele tá, não só o valor que ele tá hoje como base pra fazer esse cálculo, mas de repente ele, poxa, olha o tamanho do retorno que eu dou, a visibilidade que o programa tem, ele deu de audiência na casa, tá batendo no concorrente quase todo final de semana. A maior audiência da Record é o Rodrigo Faro. Então. Ele é a maior audiência. E tudo isso pesa, né? E existe um assédio grande por parte de outras emissoras, vira e mexe, a gente ouve o nome dele pipocando aí, falando, ah, a Globo tá de olho. Pode ser que ele tenha um outro valor no papel de outra emissora também, né? Exato. O diretor até pontuou aqui, tem outros apresentadores que ganham uma grana enorme. E não dão esse retorno. E não dão esse retorno, mas assim, tem outros que são muito consagrados e que dão esse retorno sim, que nem, por exemplo, o Faustão, que ganha uma bolada lá. O salário do Faustão varia entre 3 milhões e meio e 5 milhões por mês, depende do mês, né, por causa das ações de merchandising e tudo mais. O salário fixo dele, eu não tô lembrado quanto que é agora. Ai, mas depois você passou dos 3 milhões. É, não vai, viu? Você passou do 1 milhão. No caso dele, não sei se faz muita diferença. Passou do 1 milhão. Meu, pensa. É que a gente ganha assim, uma vez na vida. É um valor tão distante. É assim que eu falo, meu Deus do céu. É um negócio que dá um... A gente tá aqui discutindo milhões, gente, de um dinheiro que nem é nosso. Pois é. Mas tudo bem. Mas eu acho que ele merece. Eu também acho que ele merece. Eu acho que ele merece não só isso. Eu acho que ele merece mais porque ele trabalha bastante, ele se dedica bastante. A minha questão maior é assim, baseado em que as pessoas fazem esses cálculos para inflacionar tanto o passe delas, né? Que nem, de repente, se ele quisesse dobrar o salário dele, talvez causaria menos estranhamento, né? Talvez, não sei. Não sei. Tô aqui especulando. Mas é que para a emissora, para a Record, é uma saia justa, né? Porque, obviamente, a Record não vai querer perder o Rodrigo Faro de jeito nenhum. E ela já finalizou alguma coisa, a Record? Então, por enquanto, o Ricardo Feltrin disse que até agora o contrato não foi renovado. As pessoas tinham falado, aí já tinha saído algumas notícias de que eles estavam negociando, de que o contrato tinha sido assinado. O Feltrin disse que não. Que tiveram algumas conversas, mas que nada foi firmado até o momento. Como o valor que ele está pedindo é muito alto, talvez demande um pouquinho mais de conversa. Porque, talvez, o que ele esteja pedindo não é somente, assim, o aumento do salário e também um percentual maior nas ações de merchandising que ele faz lá na Record, enfim. É uma série de fatores, tá, gente? Não é só aumentar de 250 mil para 1 milhão. Provavelmente, o repasse de verba das outras ações que ele faz também acaba sendo inflacionado por conta do salário dele. Então, assim, é um custo ainda maior para a Record. Não que ele não mereça, não estamos falando isso. Mas é que a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Então, eu não sei, eu tenho cá as minhas reservas quanto a esse cálculo. Mas, tudo bem. O Rodrigo Farah é um baita, não está lendo. É, a Record provavelmente vai pesar muito, né? Afinal de contas, a gente sabe que o momento do país não é ainda dos melhores, infelizmente, na parte econômica. A gente sabe que a Record também andou dispensando muitos funcionários há um tempo atrás, né? E é claro que 750 mil faz uma diferença gigante, né? Ele representa o salário de quantas pessoas, de produções, etc. Então, acho que tem uma conta grande para fazer aí. Com certeza. E eu acho que assim também, né, Rê? Um fato que ele está levando em consideração, ou melhor, uma coisa que a gente pode colocar em consideração é a possibilidade dele ter jogado lá para cima esse valor pensando numa negociação, né? Então... É, porque vai ter uma contrapartida. Com certeza. Vai ter uma contraproposta. Aumento do salário ele certamente vai ter. Não sei se chega a um milhão. É, porque vai ter uma contrapartida. 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 É, porque vai ter uma contrapartida.